Deus é amor, Deus é meu amigo, quem não concordar comigo, certamente tá perdido. Deus é amor, Deus é meu amigo, quem não concordar comigo, certamente tá fodido. Faço de Deus a minha imagem, digo que é dEle, mas é minha mensagem. Somos semelhantes, somos o bem, os inimigos de Deus são os meus também. O Deus de Boiobá, o chimpanzé não consegue imaginar. O Deus de Boiobá, é o homo sapiens que quer se divinizar. O Deus de Boiobá, o chimpanzé não consegue imaginar. O Deus de Boiobá, é o homo sapiens que quer se divinizar. Deus disse, ame seus inimigos. Deus disse, outra face ofereça. Mas o que fazer com os inimigos de Deus? Com os inimigos de Deus, a gente chama de capeta. Deus disse, ame seus inimigos. Deus disse, outra face ofereça. Mas o que fazer com os inimigos de Deus? Com os inimigos de Deus, a gente joga pro capeta. O Deus de Boiobá, é o homo sapiens que quer se divinizar. O Deus de Boiobá, é o homo sapiens que quer se divinizar. O Deus de Boiobá, é o homo sapiens que quer se divinizar. O Deus de Boiobá, é o homo sapiens que quer se divinizar.